Salve rapaziada, eu sou o Gretchenosito e estou começando mais um vídeo para vocês aqui no meu canal rapaziada Então isso aqui é um pouco da rotina do meu trabalho, tá ligado? Isso aqui é um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia no trabalho, tá ligado? Aqui são os compressores, ó, quantos compressores, tá ligado? E aqui esses compressores jogam lá para dentro, pra rodar 44 máquinas que tem na tela Ela vai com, ela vai ar na rede e vai água também, olha lá Olha os compressores aí, ó, tá? Aí o Gretchen, eu vou colocar um pouquinho lá dentro para vocês, dando o meu serviço Não sei se eu vou colocar o meu trabalho, não vai dar para ouvir, porque vocês estão ouvindo direito É muito barulho, tá ligado? Mas eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho, aqui somos transformadores Isso aqui é o meu dia a dia, muito trabalho rapaziada, ó Lá dentro não vai dar para vocês ouvirem eu falando, porque é muito barulho Mas eu vou gravar um pouquinho para vocês e resumir, beleza? Bom rapaziada, eu não mostrei certinho para vocês Vou mostrar por dentro aqui, tá ligado? Ó Esse aqui é um compressor aberto, esse aqui quebrou agora de manhã, tá ligado? Ó Esse aqui é um compressor, esse aqui é um compressor aberto, esse aqui é um compressor aberto, ó Esse aqui é um compressor aberto, esse aqui é um compressor aberto, tá ligado? Esse aqui é um compressor aberto, ó Depois eu mostro pra ela dentro Deixa eu... E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.